Agradecer o espaço, né, serido por você e também um bom dia aos seus ouvintes e das redes sociais. E é um prazer estar voltando aqui, né, falar com você justamente num outro momento, né, que a gente tem voltado... Hoje nada a ver com Aruma hoje, né? Hoje não tem nada a ver com Rock'n'Roll, né? É outra praia, né? É outra praia e assim, pra falar nesse momento, acho que é super interessante aqui em Caicó, Eu, a minha empresa, a gente, eu e o Israel, nós trabalhamos por 20 anos numa empresa de consultoria tributária a nível nacional E quando houve um desligamento, né, uma maneira, vamos dizer assim, de... A empresa foi vendida, né, e a gente tomamos um outro rumo. Então nós ficamos nessa parte, eu assumi essa questão dos custos presenciais na época, né? E estamos ao longo desses, eu acredito, mais de 30 anos, né, Israel, dentro dessa seara que é trazer informação Porque nós não fazemos nada se não for através da legislação. Tudo é legislação e é informação. Então, com o advento da evolução, graças a Deus, a tecnologia está aí. Permanece hoje as plataformas EADs também, mas o presencial ainda faz uma grande diferença. E nós tivemos esse evento em Natal, João Pessoa, foi muito bem recebido. E os profissionais, alguns profissionais me pediram pra trazer pra Caicó, que é algo diferente dentro desse segmento. Que é a informação, devido a questão da legislação, que ela muda constantemente e, de repente, você pode até estar tentando fazer uma coisa certa Quando tem outras maneiras, né, incorretas, vamos tratar dessa forma. Então, eu passo aqui pra o Israel, que é meu parceiro, pra ele falar um pouco, né, desse... Seria, vamos tratar uma imersão hoje em relação às retenções tributárias da gente. Israel Ferreira de Lima, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Qual a importância de Caicó receber um curso como esse, pra quem ele é voltado? Bom dia, Israel. Bom dia, Marco. Bom dia. Bom, Marco, veja só. A legislação tributária federal, ela vem recentemente mudando muito. E, a partir de setembro desse ano, houve uma nova, vamos dizer assim, informação nova pra ser dada pra Receita Federal. Que envolve exatamente essas retenções. Essas retenções tributárias, ela não é de hoje, é antiga, né, é antiga. Desde a época da IOB, há 30 anos atrás, que já existiam as retenções. Só que ela está dando uma ênfase maior, porque o fisco agora está cobrando a informação mensal, a partir de setembro, né. Então, veja só. Toda empresa que contrata outra empresa pra prestar serviço, dependendo do serviço, tem que fazer retenções. Então, o que é que envolve isso? Envolve a pessoa que contrata o serviço da empresa, envolve a parte financeira, envolve a parte contábil fiscal. Então, como a legislação mudou, as pessoas que trabalham, principalmente a gente que está na área de contábil, ele tem que pegar essa informação, fazer a retenção e levar essa informação mensalmente pra Receita Federal. Então, isso mexeu muito agora de setembro pra cá, né. E nós tivemos realmente em João Pessoa, Nadal, fiz pra Bahia, Maranhão, porque é uma informação muito grande. Então, como aqui, a informação aqui, eu acho que Caicó estava necessitando e falou com o Marco, e eu acho que os profissionais contábeis precisam dessa informação, porque no dia a dia ele não tem a condição de estar lendo, ele corre pra um lado, corre pro outro. A profissão contábil é muito, assim, é uma atividade muito extensa. E aí, eu como consultor que vivo estudando essa parte, né, e há mais de 20 anos eu estou com o Marco fazendo essa parceria, e vamos trazer isso aqui pra contador aqui, principalmente o contador, mas também pra área financeira e a área de compras, né, a área que contrata o serviço, é importante pra todos. Existe ainda muita desinformação, por exemplo, nessa área, às vezes a pessoa não sabe como fazer a retenção corretamente, traz um prejuízo maior pra empresa? Existe, existe muita desinformação ainda, é como eu disse a você, os contadores no dia a dia correm pra um lado e com o outro, às vezes não tem tempo de estar lendo, e é um elenco de serviços. Então, quando a gente não conhece bem esse serviço, termina não retendo, e se não reter e recolher pro fisco, assume a responsabilidade do imposto. Então, é importante conhecer quais os serviços que são retidos, qual a alíquota de retenção, e principalmente hoje, depois de setembro, como informar isso ao fisco, porque isso agora é online, é digital. Você faz, então, a pessoa tem que estar preparada pra fazer essa retenção, ou seja, a pessoa que trabalha no fiscal, que recebe a nota, tem que lançar no sistema, passar pra tesouraria pra passar menor, quer dizer, e esse sistema já tem preparado pra enviar a informação pra Receita Federal. E o curso vai dar em que tipo de informações, por exemplo? O curso a gente vai falar, inicialmente, quais são os serviços que têm retenção de imposto de renda, e os serviços que têm retenção de contribuições sociais. Esses são tributos. Um imposto, que é o imposto de renda, três contribuições sociais, pisco, fins e contribuição social sobre o lucro. Então, não são todos serviços. Às vezes, um serviço tem imposto de renda, não tem contribuição. Às vezes, um serviço tem contribuição, não tem imposto de renda. Isso deixa muita dúvida pra o contador, pra quem vai reter, né? Geralmente, o contador. Então, a gente vai destrinchar. Olha, gente, serviço com retenção de imposto de renda é esse aqui. Serviço com as contribuições é esse aqui. Esse daqui faz os dois. Então, deixar bem claro. E no final, a gente fala, como transmitir isso pro físico? Olha, é esse aqui. A FD Reinfe que faz essa transmissão. Então, é isso que a gente vai abordar hoje. E que tipo de profissional jamais deveria deixar de participar do curso de hoje? Inicialmente, o contador, não é? O contador é fundamental. Esse é o público principal. É o principal. Agora, a pessoa que contrata serviços da empresa, também deve saber. Porque na hora que você contrata, é importante dizer pro outro, olha, eu tô contratando você, mas você sabe que eu vou ter retenção. Que é pro outro não achar que vai receber o dinheiro todo. Vai ter retenção, eu vou passar. A pessoa do financeiro, também tem que ter conhecimento. Porque quando vai pagar a nota, tem que saber que a nota não vai pagar cheia. Uma parte vai ficar pra mandar pro governo. Então, a parte financeira, de compras, né, de contratação, a parte financeira, a parte fiscal, junto com a contabilidade. Esses três setores têm que estar tudo junto. Marcos, como é que vai acontecer o curso? Que horas começa? Onde é que ele vai ser? Ó, eu só pegando um pouco da parte da fala. Você fez a pergunta pra ele. E a legislação, um curso como esse, ele vai envolver pessoa física e pessoa jurídica. Dos departamentos de compra, como ele falou, a parte... E muitas vezes, na parte de compra, a pessoa que tá comprando uma mercadoria, ele tem que saber se tem substituição tributária. Porque aí é onde é que ele vai, o empresário vai ter que fazer todos os cálculos, e onde é que ele vai ter um ganho principal. Então, envolve uma cadeia, né, de pessoa física, a pessoa jurídica não tem como, né. O curso vai acontecer agora, né, saímos daqui direto pra lá, na casa do empresário. Já começa agora pela manhã? Já começa agora às oito horas, né. Já temos o coro suficiente, e a gente fez um trabalho, eu estive em Caicó aí uns 15, 20 dias atrás. Ontem mesmo, a gente teve uma inscrição, e vai começar às oito, aí tem um intervalo pro almoço, de oito às doze, e de treze às dezessete, entendeu? Então, tá lá, tá tudo pronto, e na realidade, eu fico muito feliz em ter... trazendo um tipo de evento desse pra Caicó, nós vamos tentar trazer outros eventos que de importância, né, por exemplo, agora no final do ano, início de janeiro, é necessário que tenha uma outra temática, por exemplo, com encerramento de balanço. Inclusive, nós já estamos vendo as datas para Natal, João Pessoa, que é onde a gente faz, porque é Israel, ele anda o Brasil todo, né, e se tiver, vamos dizer, o pessoal daqui de Caicó, o pessoal profissional, resolver a querer fazer esse evento, a gente vai trazer uma data, né, que seja interessante para ambos, entendeu? Mas vai ser na casa do empresário, né, a partir das oito horas hoje. Quem não fez inscrição e de repente querer participar, tem vaga ainda? Sim, se a pessoa quisesse, está nos escutando, e ele quiser participar do evento, pode ir que ainda está a inscrição aberta lá, a gente não tem... No próprio local, inclusive, do evento, né? Sim, 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 no próprio local. Ô, Marco, então, assim, a gente tem uma experiência nessa área, muitas das vezes, com legislação e interpretação, muitas das vezes, um profissional, ele vai para o evento para tirar uma dúvida, porque existe uma questão inerente dentro desse processo. Eu não sei qual o volume financeiro envolvido dentro de uma retenção dessa. E, às vezes, o profissional está com uma dúvida, e apesar da internet, das plataformas de conteúdo, mas a importância de ter um profissional com a experiência, porque esse curso é na prática, não é só estar lendo, não. Ele vai fazer cálculo, vai demonstrar, e os participantes. E tem um outro detalhe, a gente tem um limite também para... Não vai 100 pessoas, não dá para fazer um curso desse com 100 pessoas. Estourando aí 35 pessoas, 40 no máximo. Por quê? Se 10 pessoas fazem... Cada um fizer uma pergunta para ele, tomou o horário, certo? Ter o raciocínio. Então, assim, é uma coisa bem específica. O pessoal que está indo já sabe disso aqui, já trabalha com a questão das retenções, porque tem uma outra coisa também. É uma cadeia, como eu falei. Se hoje o profissional dá um deslize numa retenção errada, por exemplo, a multa cobrada pela receita, às vezes, pode até fechar um escritório de contabilidade. então tem um ou outro detalhe por trás disso tudo, que seria, por exemplo, o profissional, nós, autônimos, nós temos que ter também um seguro de risco civil, que é uma importância, que envolve tudo isso. Eu não sei o volume, por exemplo, de uma rede de supermercado. Se o profissional dá um deslize e faz algo que não é compatível, vai vir uma multa. e essa multa, quem tem contabilidade terceirizada, vai sobrecarregar o profissional de contabilidade, ou seja, a entidade que ele contratou. Então, a importância de um evento como esse é gigantesco. Então, assim, eu agradeço a você o espaço, a gente está dando essas informações. O dia hoje vai ser intenso. Vale salientar que Israel está vindo de Recife, a gente não tem voo para cá, veio de carro, a gentileza dele para a gente. Até porque ele já está quase familiarizado em Caicó. É, a filha dele mora aqui em Caicó, o Gerro mora aqui em Caicó. Exatamente. Comandante do Maraé. É, comandante do Aldeis, né? É o Gerro aí do nosso Israel, né? Está em casa, inclusive, está bem recebido. Agora, Israel, me fala uma coisa, a gente sabe que hoje está tudo interligado, a receita hoje não deixa passar nada de ninguém, né? Cara que omite, que deixa de fazer a coisa correta, pode ter um prejuízo imenso, né? Pode. Ele joga a responsabilidade para quem tomou o serviço, quem vai pagar. Por exemplo, se eu contratei um serviço de 10, se tem que reter e passar para ele 9, 500, 500 eu vou recolher, se eu não recolher o 500, eu assumo os 500, aí ele vai jogar para cima, como se eu estivesse devendo, o serviço foi 10 e 500, cobrar o imposto, que ele joga para cima, cobra o imposto com muito juros. Então ele joga a responsabilidade para ele. E a gente tem duas responsabilidades, eu tomo o serviço, informo o que tomei e fiz a retenção, e deixo na receita. O outro que foi retido já ficou comendo dinheiro, mas quando ele vai pagar o imposto dele, ele tem direito a deduzir o que ele já pagou. Então se eu não informar, o outro fica sem o direito. Então eu tenho que informar para dar o direito ao outro a dizer, não, eu fui retido. Aí ele também tem que dizer para a receita, eu fui retido, eu tenho direito, aí eles fazem o cruzamento. Isso fazia anual, só que a partir de setembro eles vão fazer mensal esse cruzamento. Eu digo, olha, eu contratei fulano, fiz retenção de tanto, informo para a receita. Fulano disse, eu fui contratado e fui retido de tanto. Aí o sistema cruza a informação. Boa sorte para vocês dois nesse evento. Marcos, quais são os próximos projetos aqui para Caicó? Nessa área, nessa área que nós fazemos, eu vou depender muito do pessoal dos profissionais. Está se aproximando no final do ano, mas essa área não para. Por exemplo, hoje eu estou com um pessoal lá, a minha empresa, lá em João Pessoa, fazendo um curso na área trabalhista, que será amanhã. A gente está só confirmando algumas coisas, mas tem um pessoal lá. Então, lá, por exemplo, se é voltada a parte trabalhista, porque toda essa parte de legislação, aí vai haver RH, trabalhista, previdenciária. Essa, por exemplo, para um curso de ISS, só sobre legislação local, da prefeitura. Aí tem um curso só específico para ICMS, que envolve a parte estadual. Então, assim, é uma gama, como o Israel falou, o profissional de contabilidade, é tantas atividades, né, que ele tem pessoas auxiliares, e nós por trás também, dando esse tipo de apoio. Por quê? Porque, Marcos, é uma velocidade gigantesca, certo? E hoje, com o advento da tecnologia, os órgãos públicos, eles estão aparelhados, certo? Que eu, antigamente, eu lembro muito bem, como, eu digo sempre para o público, meus clientes, eu era a internet do passado. Essa empresa que a gente trabalhava, era, recebia os boletins, né, toda semana, toda terça-feira recebia as informações do diário oficial. E o diário oficial hoje é online. E você tem que, e o governo, ele vai assim, uma rapidez imensa, saiu hoje, foi publicado, tem pouco espaço para o cara, para o profissional, vamos dizer assim, absorver, e botar em prática isso aí. Porque isso é justamente a parte de, que diz respeito à interpretação. Um diz outro, outro diz outro, entendeu? Então, por exemplo, o pessoal da área jurídica, né, que está em, vamos assim, andam junto com a contabilidade, o direito anda junto com a contabilidade. É importante um público como área jurídica, essa área tributária. Ok, então, algo mais acrescentar, Zéu? Deixa eu acrescentar. Agora, final do ano, geralmente começo do ano, vai fechar o balanço, que a gente chama fechamento. A gente tem um treinamento que a gente faz, ferramenta de balanço. É importante, esse ano vai ser mais importante, porque em 2023 houve uma mudança na legislação contábil das mil e pequenas empresas. Foi implantado esse 23. Ou seja, o primeiro balanço que a gente vai fechar com essa nova roupagem, né, essa nova norma de mil e empresas, porque aqui também a quantidade de mil e pequenas empresas são grandes, que precisa fazer balanço, que às vezes pensa que não precisa, mas precisa, vai ser o primeiro balanço com a nova norma contábil sobre mil e pequenas empresas. E a gente vai tentar trazer esse encerramento do balanço, um com enfoque para a micro e pequena empresa. Que bom, gente. Hoje, Caicó, vai ceder ao curso prático de retenções tributárias na esfera federal, com o Israel Ferreira de Lima e o Marcos Antônio Dantas. Só faltou o Martins para ser meu xará completamente, né? Um abraço, Marcos, sucesso aí no evento, viu? Um abraço. E eu volto já já com mais informações aqui no nosso panorama. E eu volto já com mais informações aqui no nosso panorama.